Fala pessoal do canal Lugares Que Eu Ando, Carlos Henrique aqui para mais um vídeo sobre o nosso loteamento Loteamento Areas do Coqueiro, né Daniel? É Areas do Coqueiro, está sendo um grande sucesso de vendas E hoje tem uma novidade para dizer no canal, o que é Carlos? Hoje a gente vai estar trazendo para você aqui a novidade que vamos abrir as ruas daqui e colocar os piquetes Essa semana o topógrafo ainda está vindo hoje, no dia que a gente está gravando esse vídeo é na terça-feira Não sei quando é que o Bento está soltando para vocês aí Estamos gravando na terça e até o final da semana o topógrafo está vindo para cá colocar os piquetes da rua E no final de semana a máquina vem abrir Então semana que vem já tem vídeo novo para vocês aqui com as ruas abertas Daniel está sendo o cara das vendas nesse loteamento aqui, como é que estão essas vendas aqui, Daniel? Carlos está sendo um sucesso, inclusive temos até um dos nossos clientes que abriu o canal Antes eu quero mandar um abraço para ele que a gente vai fazer um vídeo com ele ainda Mas já estou antecipando, né? Aí você se inscreve, mandei um link até para o pessoal que já está no canal, né? Ele abriu um canal de que? Um canal no YouTube Para saber, para dizer como é que vai ser o andamento, a construção da chacra É o passo a passo, né? Muito topo com essa ideia, hein? E essa aí foi bom para mim, bom para ele, bom para o canal Porque a gente vai ter mais divulgações Então galera, aqui lotes a partir de mil metros quadrados Tem lote de mil e duzentos, tem lote de mil e cem, tem lote de mil E aqui são só trinta lotes Desses trinta lotes, quatro já chegaram para a gente vender A gente já vendeu mais seis, são dez Estamos finalizando a venda de mais cinco, então quinze Aí já vai metade do loteamento E mais uma vez a gente vendendo o loteamento Antes mesmo dele estar aberto Antes mesmo dele ter rua Antes mesmo dele ter piquete Então da outra vez que a gente chegou aqui dizendo isso Com a área nova do Areias Novas Com a área nova do Areias do Junco Muitas vezes quem está assistindo pensa Isso é conversa desse pessoal, é conversa de vendedor Mas a gente acabou as áreas do Areias Novas Acabamos as áreas do Areias do Junco Antes de abrir rua e antes de colocar piquete E aqui a gente está indo no mesmo caminho Antes de abrir rua e colocar piquete Metade do loteamento ele já está vendido Então você tem a chance de adquirir aqui Entrada de mil e quinhentos reais Quem disse é que veio pelo canal Já ganha duzentos de desconto na entrada Fica apenas mil e trezentos Mil e trezentos reais de entrada Que pode ser até parcelado em doze vezes no cartão de crédito Ah Carlos Henrique, mas eu estou em São Paulo Eu mando o link e você passa Estou no Rio de Janeiro Eu mando o link e você passa o seu cartão De onde você estiver Pode ser parcelado em até doze vezes no cartão E as parcelas Parcelas fixas de duzentos reais Esse é o loteamento Areias do Coqueiro A gente já avisou para vocês no Junco Já avisamos para vocês no Areias Novas Você não pode ficar pensando e perdendo tempo Senão você fica sem Esse loteamento aqui Ele é mais perto do Surubim Então do Areias Novas para Surubim Por exemplo, dá uns doze quilômetros Desse aqui para lá deve dar oito Beleza? Então já está mais perto aqui De Surubim Menos de um quilômetro da PE90 Local completamente habitado Como vocês estão vendo aí Cheio de casa lá atrás Energia também passando por trás Ali na frente Que é a encarnação da Corte Pesa Então aqui você tem fácil acesso A esses recursos básicos Como água e energia Não é isso Daniel? Exato Sem contar que está aqui Cheio de chacra Não é um lugar deserto Você vai ter já os postes próximos também A PE90 Mais ou menos uns 400 metros Você pode ir até a pé Está bem próximo Está certo? Quero mandar um abraço Para o Sr. José Francisco Que ele ficou decidido Pegar quatro lotes José Francisco Hoje estamos aqui É terça-feira Não espere Está certo? Como eu digo direto Vocês ficam pensando 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 Enquanto tem outro Que vai comprando Está certo? Mandar um abraço Para a Italarúbia Para a Dona Gorete Está certo? Que não comprou aqui Porém É lá de Areia do Junco Aqui eu quero mandar um abraço Para Daniel Cabral Para o Sr. Paulo Que acabou de comprar ontem Pronto Esse daí Ele pensou mais disso Hoje não Ele falou no domingo Quando foi na segunda-feira Ele resolveu Então é isso Carlos Você fica pensando Enquanto o outro está comprando E aí? É E são poucos lotes Um loteamento Com 30 lotes A gente terminou De vender praticamente O Areia do Junco Com 200 lotes E o Areia Novas Também nessa faixa 200 lotes Tem bem poucas unidades lá E aqui com 30 É ligado Não vai chegar Não chega Na segunda quinzena de abril Com o lote disponível Aqui Não chega A gente vai terminar De vender esse loteamento Na primeira quinzena de abril Eu vou dar uma girada aqui Para você dar uma olhada Para você dar uma olhada Aqui No final de semana Agora Vamos abrir essas ruas E vamos postar um vídeo Para vocês aqui Com as ruas abertas Beleza? Inscreve no canal aí do Bento Lugares que eu ando Um alô aí para o seu Bento Deixou de dar um alô Para o dono do canal Seu Bento Estamos aqui Hoje você não está Hoje o Bento está lá Na praia Está relaxando E a gente está aqui no sol Tem muita areia Mas não é praia não Está certo? Um abraço para ele Para a dona Angélica E todos os canais Não deixe de se inscrever Tamo junto pessoal Até o próximo vídeo